Coloco outro mochilinho aqui, a informação chegando aqui não para. É o Jota Júnior com a sua notícia. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Salsicha. Um abraço a todos que acompanham o Balanço Geral. A minha informação vem de mais uma tragédia nas rodovias aqui da nossa região. Isso porque na sexta-feira, no início da noite, nós tivemos uma colisão entre um caminhão e duas motocicletas na PR-498, que fica ali entre São Carlos de Ivaí e Floraí. E, felizmente, um morador de Floraí de apenas 22 anos não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O Alisson Felipe Dias, sobrinho. Ele pilotava uma motocicleta, de acordo com informações que foram levantadas pela Polícia Rodoviária Estadual, e acabou colidindo de frente com o caminhão. Na sequência, vem uma outra motocicleta e se envolveu também no acidente. O Felipe, com a batida, foi parar debaixo do caminhão. Ele teve uma parada cardíaca ali no local, mas foi reanimado para as equipes de socorro e levado ao hospital. Horas depois, veio a triste notícia de que ele não havia resistido aos ferimentos e veio a falecer. O corpo dele, inclusive, passou por exames no ML aqui de Maringá e já foi sepultado nesse final de semana lá mesmo, em Floraí. O outro rapaz, que estava na motocicleta, na motocicleta na segunda, que veio a bater de frente também com o caminhão, precisou de atendimento, segue internado de acordo com as informações. Tem 29 anos de idade. Já o motorista do caminhão, de 58 anos, que apresentou essa versão que está sendo investigada pela polícia, não sofreu ferimentos, fez o teste do gafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, salsicha. Esse boletim de ocorrência que traz essas informações sobre a situação, passa agora a ser analisado também, conferido pela polícia civil, que abriu um inquérito para investigar e confirmar as causas dessa tragédia. Está aí uma tragédia mesmo, né? Mais um caso grave na região, essa vez ali pertinho de Floraí. A gente lamenta aí a morte de um jovem e o outro ficou ferido na batida, né? Envolvendo ali as motos e o caminhão. Meu Deus do céu!